Vem comigo pro show da Taylor Swift E eu fui de pista a prêmio VIP Acordei meia noite pra me arrumar e eu tava assim, eu amei muito Coloquei um moletom porque tava muito frio e isso era tudo que eu ia levar pra fila Cheguei na fila por volta das 4 e meia da manhã e tinha muita pouca gente Eu era o número 72 da fila Começou amanhecer e eu já comecei a comer, trocar as pulseirinhas da amizade Dormi na fila, trouxe muita comida, então vamos comer E olha que humilhação porque tava chovendo muito Joguei uno pra passar o tempo e continua chovendo Quase bati numa mulher de 50 anos porque queria roubar meu lugar na fila Os portões abriram, agora a loucura começa Sabrina Carpenter abriu o show e foi muito legal Até que finalmente o show da Taylor Swift começa e essa foi minha reação quando vi ela pela primeira vez Eu tava super pertinho dela, ela é maravilhosa e ela até olhou pra mim O show foi um sonho, ainda não acredito que eu vivi tudo isso E aí eu só fui dormir meia noite e 40 E aí eu só fui dormir meia noite e 40 E aí eu só fui dormir meia noite e 40